Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. Um bola ao centro, toda segunda-feira, 19 horas, semana passada por questões técnicas, não pudemos estar aqui, mas hoje, equipe completa, mesa fechada do Bola ao Centro, de imediato uma boa noite dele, Antônio Carlos Pinto, boa noite Pinto. Boa noite, Jairo, Cuba, boa noite a todos aí que estão curtindo o nosso programa, é um prazer estar falando com vocês, estar entrando na casa de vocês e muito boa noite, Carla. Souto. Carla Souto. Carla Souto. O negócio é o seguinte, vou desejar uma boa noite para o pessoal que está lá em casa, também para os nossos colegas aqui. Tem gente na tua casa? Claro. O Periquito? Adoro te. Adoro te estar em casa. Adoro te estar assistindo. A minha caturita. Adoro te estar assistindo. E hoje nós vamos falar um pouquinho do Grêmio, né, que perdeu a invencibilidade no Brasileirão, do Marcelo Groi, e também da questão do Abel Braga, né, que não escalou o Alex. É verdade. E hoje temos plateia, pela primeira vez, eu acho, no Bola ao Centro, né? É, primeira vez. Temos plateia. Que eu lembro é a primeira vez. Assim que depois o Rogério vai ajustar, o produtor vai ajustar a câmera ali e vai focalizar ela. A progenitora de Carla Souto. Tão bela quanto, né? A sogra da galera. É essa mesmo, né? Dona Claudete. Seja muito bem-vindo ao Bola Centro, né? É isso aí. Bom, vamos começar pelo começo, né? Eu acho que falando aí dos jogos do final de semana, começando pelo primeiro jogo da tarde de sábado, que foi o do Grêmio, na arena, maior público da arena. Um jogaço. Um jogaço, um primeiro tempo muito bom. O Grêmio, o Luan, num lance só, conseguiu perder dois gols, né, cara? E no segundo tempo, a infelicidade. Um pênalti claro. Na minha opinião, a torcida do Grêmio tem razão, sim, de reclamar da arbitragem. Foi muito mal árbitro da partida. Mas, é aquela situação, no pênalti do São Paulo, ele acertou, então, aí não tem o que reclamar. E coisas do destino, né? O Marcelo Grói, que via mais de oito jogos invictos, sem tomar gols, foi perder a invencibilidade justamente para outro goleiro, para o Rogério Senna, que fez o gol da vitória de São Paulo. Uma situação que deixa o Grêmio na quinta colocação do campeonato. Por mais uma rodada, o Grêmio não consegue entrar no G4. E agora, na quarta-feira, tem o jogo contra o Sport, também na Arena, 22 horas, né? Então, tomara aí para o torcedor tricolor que o Grêmio consiga vencer em primeiro lugar e que os resultados paralelos o ajudem para que ele avance ao G4. Falando um pouquinho do jogo de sábado, Carla. Você já disse um jogaço, né? Sem dúvida nenhuma. Queria começar por você. E a situação? O Marcelo Grói vinha de forma invicta, não tomando gols a oito jogos. Foi convocado no meio de semana e aí no sábado, claro que não é culpa dele, é um pênalti, né? Muito difícil o goleiro pegar mesmo. Acabou tomando gol e o Grêmio perdendo a partida. Olha, eu saí de casa e comentei com a minha mãe que o Grêmio ia tomar um gol. Eu saí com essa minha previdão. Ou seja, torcedor gremista, está aqui a culpada da derrota do Grêmio, né? A Rápia é frio do... Pois é. Previu o desastre. O que acontece? A mãe de nada, galera. A gente faz uma análise, né? A equipe do São Paulo é uma equipe realmente que não dá para desprezar. É uma equipe muito forte, que vem vindo muito forte e vem assim com o Grêmio. E eu imaginei que ali a defesa ia falhar. Não seria um jogo fácil. Não ia ser um jogo fácil, como não foi, né? E com a ajuda da arbitragem, né? Do assistente Bruno Bochilha e do árbitro Luiz Gomes da Silva, lá do Paraná, que sinceramente eu desconheço. Não sei da trajetória profissional desse árbitro. Não conheço. Mas o que a gente... Pouco que eu sei dele é que realmente não é uma figura de expressão em relação à arbitragem. Eu só acho que é muita churumela. As coisas de o árbitro, isso, o árbitro, aquilo. Eu acho que no futebol, na vida, as pessoas... Às vezes as pessoas terminam um relacionamento de anos e aí a culpada foi ela. Ah, o culpado foi ele. E não existe um culpado. As duas pessoas foram culpadas. Eu acho que o árbitro, assim como o Grêmio perdeu dois jogos... O Grêmio perdeu dois gols feitos no primeiro tempo. Veja bem, eu não assisti o jogo, tá? Eu tenho que ser honesto pra você que eu não assisti o jogo. Eu tava remando, eu tava fazendo uma descida de rafos. Mas eu assisti, altei pelo canal 39, depois casualmente passou e eu fiquei assistindo. Tava que nem sapo no banhado. Tava pior que sapo no banhado. Porque sapo ainda não pega o sol que eu peguei. Às vezes na cabeça. E é mais bem claro. Bom, mas vamos lá. Eu acho também que houve... Mas olha, a banca paga e a banca recebe esse papo aí de gestão. Tudo bem, Antônio Pinto. Concordo contigo. Tu vai deixar o terminal ou não vai ter o lugar? Desculpa de cortar, mas eu sou obrigado a cortar. Mas tu sempre corta. Eu entendo, eu entendo... A dona Claudete daqui a pouco ela se levanta e vence a paragem. Eu entendo que o... Não posso o time perder, Grêmio Internacional, seja qual a equipe que perder. E ficar chorando, o árbitro... Agora, quando o árbitro erra ou foi mal, foi mal. Não adianta. Não, eu vejo que o árbitro tem o comando do jogo. Exatamente. Foi um consenso entre toda a imprensa, entre todos os profissionais. A arbitragem foi mal. Agora, tu vai me perguntar, passou pela arbitragem da roda do Grêmio? Em parte sim, porque com boa parte da imprensa também viu... O pênalti não existiu? Não, o pênalti de São Paulo sim. Mas existiu um pênalti para o Grêmio ao final do jogo também, em cima do Zé Roberto, que a arbitragem não deu. Não, ele é um pão até amarelo. Toda a imprensa, então... Pois é. Já que tu tá falando toda a imprensa, tu fala toda a imprensa, então... Eu ouvi a imprensa... Eu acabei de dizer que boa parte da imprensa. Ah, boa parte. Por exemplo, nós da Rádio Galera ia ter... Aqui, pessoal. Tá, mas só um... Depois eu vou falar disso aqui. E o impedimento mal assinalado do Barcos também. Também. No primeiro tempo, a arbitragem deu dois impedimentos inexistentes. O Grêmio ia sair na cara do gol. O árbitro é um baita de um sem-vergonha, o Grêmio era pra ser o líder do campeonato. Gente, vamos... Pitor, não é generalizar. Não é que vocês não queremos... Não é generalizar. Eu não gosto de gente com churumela. Como eu já disse, eu já vi, eu vou repetir. As relações terminam, às vezes, de namorado, fica a namorada chorando seis meses porque terminou e o namorado dizendo que é o culpado do outro. As pessoas são culpadas de um todo. O Grêmio teve duas chances de fazer gol, não fez, perdeu pelo jogo. É do jogo. É do jogo. Entendeu? Isso aí que eu quero entender. Outra coisa que eu vou falar pra vocês. O Grêmio, com essa coisa de investibilidade do gol do Marcelo Grêmio, não sei quantos minutos, não sei quantos minutos, as pessoas se apegam a essas coisas que não importam. Um time de futebol tem que se preocupar com uma equipe. Uma equipe. Quando a pessoa começa a se preocupar, ah, o fulano, o beltrano, pra mim a vida é assim. Eu volto ao casal. Quando um casal ali é os dois. Se uma pessoa se preocupar só com um, vai dar porcaria e vai se separar. A mesma coisa é uma equipe de futebol. Tem que ter uma correlação. A equipe é parceria. Começar com o Fescura, que tá tanto... Aí, claro, chega um momento que o psicológico da pessoa esqueça essas coisas de que não faz gol, esqueça das coisas que não toma gol, porque isso não vai resolver nada. A verdade é que o Grêmio pegou um time superior a ele. Não é pra falar do Inter ainda, mas o Inter pegou um time superior a ele. Então é o seguinte, a dupla penal pegou o time superior a ele. O que agora eu quero saber é se no próximo jogo contra o Chapecoense, mas não é pra falar do Inter, né, Jair? Eu sei que não é pra falar. Na sequência. Na sequência. Mas só pra finalizar a minha ideia. Eu quero ver contra o Chapecoense. Mas o Inter pegou o Cruzeiro. E aí, depois a gente vai falar do Abel, que me irrita, então... Por sinal, eu e a Carla estamos esperando o Inter passar do Cruzeiro, né? Mas isso é depois. É, isso é ridículo, esse comentário. Mais um comentário ridículo dos dois. Até o... Desliga que eu vou embora e pronto. Não tem. É uma coisa ridícula. Não tem isso. Tá, mas voltando pro Grêmio. Eu só queria lembrar uma coisa que eu discordo do Pinto, de falar de Marcelo Grói, de 803 minutos de inensibilidade. Entrou pra história do Grêmio? Bah, que legal. A gente que eu falo Grêmio, tem a melhor defesa do Brasileirão de 15 gols sofridos. Bah, que legal. Então, na frente do Marcelo Grói, a gente tem uma defesa sólida. A melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Então, não pode se falar em Marcelo Grói sem falar do time todo e nesse... O Jeromel, o Rodolfo e estão muito bem. Exatamente. E até o Pará deu uma crescida nos últimos jogos. O Pará que é contestado e muito. Mas, algo que fica claro pra mim, telespectador da RCT, pessoal que nos acompanha através dos canais 23 da VN, 6 da NET e também no rede rct.com.br. O Grêmio, ele tem, como a Carla disse, uma defesa excelente, talvez a melhor do Brasil. Não, é a melhor do Brasil. Em número, sem dúvida nenhuma, é a melhor. Talvez, em nomes, poderia melhorar um pouquinho. Por exemplo, eu acho que o Grêmio precisaria de um lateral direito mais qualificado que o Pará. Na esquerda, pelo menos, um substituto ao tiro do Zé Roberto quando ele sai. A própria dupla de zaga, o Jeromel ainda um pouquinho contestado, apesar de que vem fazendo grandes atuações o zagueiro do Grêmio. E o Marcelo Grói, assim se fala, um goleiro que hoje é ante-seleção brasileira de forma merecida. Mas o problema do Grêmio justamente está do meio para frente. E para o ano de 2015, o torcedor gremista que hoje talvez ainda vislumbre, e tem possibilidade, sem dúvida nenhuma, de vislumbrar uma vaga na Libertadores. Acho que tem chance, então? Acho que tem chance. Sim, o Grêmio está com a mesma pontuação do quarto colocado. Você está falando da mesma coisa que eu falei, que o Inter tinha chance de passar o Cruzeiro. Não é a mesma coisa? Não. Ah, tá, então tá. Não. Naquela época, estou falando que eles chegam, inclusive, a dormir, se o Cruzeiro tivesse perdido naquele jogo símbolo sequente. O C não existe no futebol. Ah, então tá bom. Não, eu até... O C não existe. Eu vou aproveitar. Acabou de falar o C, o Grêmio tem condições... Eu não vou falar. Não, eu não falei C. Eu disse que o Grêmio tem condições de entrar na Libertadores. C, os outros times da frente perderam. Não, eu vou falar de números. Contando com o resultado negativo. Saiu hoje uma lista, né, matemática, né, da vaga dos times que poderiam entrar no G4. Então, assim, o Cruzeiro tem quase 100% de possibilidade de entrar no G4. Em segundo lugar vem o Internacional, que está abaixo do Cruzeiro, com 83,9%. São Paulo vem seguido 69,1%. Atlético Mineiro com 57,7%. E o Grêmio vem abaixo da quinta colocação com 15,4%. Pois é, mas... Isso é que nem a pesquisa da política. É, eu ia dizer, essa questão desses matemáticos, o respeito ao trabalho deles, mas sinceramente eles falam meio que o óbvio, né? O primeiro tem mais chance, o segundo tem um pouco menos, o terceiro um pouco menos. Sim. Isso não precisa, meu. Eu digo. Isso eu queria comentar, o que o comentarista falou do outro programa, falar igual. Então, não precisa. Não resolve muito. Exatamente. Mas, enfim, o Grêmio, o certo é que agora para quarta-feira precisa de uma vitória contra o esporte e aí depender de um tropeço da equipe do Atlético Mineiro para ingressar de uma vez no G4, porque o Grêmio a cada rodada ele bate na porta e não consegue entrar. Toda vez que... Vamos ser justos, apesar de o Pinto detestar o Filipão para ele, é o pior técnico do mundo Mas eu não estou entendendo disso. Desde antes da Copa. Mas eu não estou entendendo. Tu disseste, ainda bem que está gravado, tem no YouTube o nosso programa. Espera aí um pouquinho, vamos ver o que eu disse. Várias vezes tu disse que o Filipão é um técnico ultrapassado, retrógrado, enfim... Vamos lá, posso falar então? Claro, pode. Olha só, eu disse o seguinte, que o Filipão é tudo isso e que todos os outros técnicos do Brasil, vamos ver se tu vai lembrar, estão no mesmo padrão, não é um técnico diferente. Eu ainda comentei várias vezes que os técnicos do Brasil estão desatualizados, foi o que eu falei. Tu está aparecendo as pessoas que montam aquelas coisas para sacanear. Tu queres crescer, cresce, mas cresce com o teu trabalho. Olha só, o que eu disse foi assim. Quer dizer que eu estou te usando de escada. Claro, está me usando de escada, mas não pode fazer assim. Eu falei, as pessoas vão pensar que realmente... Eu falei o seguinte, que o Filipão, e vou repetir, o Filipão é um técnico desatualizado, assim como o Abel, eu falei bem isso. Tá, e o que eu acabei de dizer? Que tu não gosta do Filipão. Eu falei alguma mentira? Falou, falou mentira. Eu disse que o Filipão é o pior técnico. Isso é uma expressão, uma forma de expressão. Dizer, eu não gosto... Ah, ele mete pau no Filipão. Exatamente. Todos os técnicos brasileiros eu falei isso. Então tá, então. Eu disse que todos os técnicos brasileiros... Então qual é a solução para a Grêmia Inter? O Abel não te serve, o Filipão não te serve, o Dunga não serve na seleção, o Mano não serve no Corinthians... O que eu gosto é que eles... Mas tu acabaste de dizer... Lembra daquele político que tinha o Cacigo Juruna, que falava pra ninguém prestar atenção? Eu tô igual, porque eu disse o seguinte, eu disse que o Filipão, por estar envolvido com os técnicos do Brasil, teria grande chance, porque afinal de contas, nenhum está atualizado. Foi o que eu falei. Em nenhum momento eu disse que ele é um técnico ruim. Um camarada que é campeão do mundo não pode ser ruim, mas pode ser desatualizado. Uma pessoa que foi campeão do mundo, liberadoras com o Grêmio, não pode ser um técnico ruim. Eu teria um incoerente de falar isso. O que eu disse é que ele é um técnico, assim como todos os outros no Brasil, são desatualizados. Foi isso que eu falei. Tá, mas e como tu explica, então, um técnico desatualizado, ruim, pegar um time que estava em décimo segundo e hoje está em quinto, com a mesma pontuação do quarto colocado? Puxa vida, eu falei no início, eu vou repetir, vou repetir pra vocês. É, desculpa, talvez você é muito burro. Eu disse que todos os técnicos no Brasil não se atualizaram. Então quem é que serve, Pinto? Tu tem que dar a solução, não adianta dizer que ninguém presta. Tu tem que dar uma solução, ou então fecha a Grêmio Internacional. Se atualizar, se atualizar, os técnicos se atualizarem. Ninguém vai pegar pela mão o Filipão, o Abel. Mas não é garantir que vai se ganhar jogos, porque se atualizou. Não, exatamente, ninguém vai pegar o Abel, o Filipão, os nossos técnicos aqui, pela mão e levar lá, faça um curso de atualização. Pessoal, retira que eu tirei o Jardim. Não, tu tem que dar uma solução. Eu dou uma solução. Um time quer chegar a algum lugar, quer lugar, tem que atualizar, tem que buscar, tem que ver o que está acontecendo lá fora, tem que ver a velocidade. O técnico do Cruzeiro vai ser bem campeão brasileiro. Ele está atualizado. O Internacional leva uma semana para chegar no gol do adversário. Pá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E não chega. Eu estou errado? Verdade. Então, o seguinte, o que é que falta? Falta o técnico. O técnico diz assim... Sabe o que o Abel vai te responder? O que ele precisa explicar. Não, valorização da poste de bola. É, primeiro eu vou te explicar. Eu vou falar depois disso. Eu vou falar depois disso. Eu vou falar isso. Eu vou dizer, Abelão, tu é Guaipé que fala isso. Guaipé. Não, o problema dele nada, porque tem 100 mil torcedores do Internacional que pagam um dia pra ele receber o salário dele. Tem uma opção de patrocinador, tem uma opção de coisa. É problema disso. Então, não precisa ter mais coletivo. Não precisa mais ser coletivo. Eu vou falar, Sôdobel, viu? Teve o jogo, o Grêmio e Santos, o segundo, teve o da Copa do Brasil, o Grêmio perdeu. E eu fiz a coletiva do Filipão no segundo, no 0x0, onde a torcida vaiou e a imprensa... Uma parte da imprensa achou um absurdo a torcida vaiar o coitadinho do Aranha. Mas, enfim, aí eu fui pra coletiva do Filipão e questionei, o Filipão é uma situação técnica, né? De ele ter tirado um atacante, que era o Dudu, e ter colocado na metade lá do segundo tempo o Matheus Bité, com o volante, e o Grêmio precisando ganhar. E aí a resposta do Filipão, agora, só pra agradar o pinto um pouco, a resposta do Filipão, olha, eu respeito a tua opinião, mas quem escala sou eu e quem decidiu fui eu. Ou seja, mais ou menos o que o Abel disse, tá? Não, mas, olha só, até eu vou defender o Filipão agora. Veja bem, se eu digo assim, eu escalei errado, eu escalei mal, eu fiz isso, eu pensei nisso, tu deu uma explicação pro teu público, pra tua torcida. Agora, o que tu não pode é dizer, olha... Não devo explicação. Eu não dou explicação do que eu tiro. Não, tu deve explicação. Então não precisa ter mais coletiva. Então, atenção. Até porque ele é funcionário do clube. E o que os técnicos, em geral, isso, independente de ser da dupla granal, mas vários, principalmente os que estão num patamar acima, o chamado top do Brasil, eles têm que entender que eles não estão falando pro Jairo Cuba, pro Antônio Pinto, pra Carla Souto, ou pros outros repórteres. Eles estão falando pro seu torcedor. É uma nação. É, exatamente, pra oito milhões. E lembrar que sem um torcedor lá, que paga mensalidade de sócio, que compra produto do clube, ele não vai conseguir ganhar 500 mil, 700 mil, 800 mil por mês. Então, realmente, eu acho que, finalmente, alguma coisa eu e o Pinto concordamos nesse programa. Mas os técnicos, e aí vai muito do Abel nesses últimos tempos, ele tem que entender isso, que tem, ele tá dando um respaldo para o torcedor colorado. Ele não tá respondendo pra mim. Ele tá respondendo pro torcedor colorado. Dona Claudete, não vai embora. Fiquei com a gente. Dona Claudete abandonou, viu o que tu fez? Nossa, a Dona Claudete se apavorou. Essa é a minha mãe. Bom, diga. Não, só queria lembrar da disputa que vai ocorrer agora no Grêmio, porque o Marcelo Groi se apresentou, acho que hoje, né, pra seleção brasileira, e agora vai acontecer no Grêmio uma disputa entre dois goleiros jovens, goleiros, né, entre o goleiro Thiago, então vou mandar um abraço pra ele, que é nosso amigo. Grande, Thiagão. E o goleiro Léo, né. E o Léo, que é titular da Sub-20, né. E agora vai nessa disputa aí com o Thiago, dois jovens goleiros e promissões, né. É, só queria lembrar assim que o Léo ainda não atuou pela equipe do Grêmio e o Thiago já fez três jogos e acho que um amistoso. O último jogo que eu lembro do Thiago, como o titular do Grêmio, disputando uma partida pelo Grêmio, foi no jogo do Gauchão, Grêmio e Pelotas, lá no estádio do Vale, onde o Grêmio acabou vencendo por 2 a 0 e o Thiago era o goleiro do Grêmio. E até o momento o Thiago ainda não levou nenhum gol. É interessante, né. São dados, é importante, onde o Grêmio perde o Marcelo Groi no seu melhor momento e há quanto tempo, vocês lembram quando é que o Marcelo Groi ingressou na equipe principal do Grêmio? Quando o Dida saiu. Não. Não, porque ele faz parte do elenco profissional do Grêmio. Ele é prata da casa. Tá, exatamente. Mas vocês lembram em que ano ele foi alçado ao... Eu acho que ele já estava na época do Derley. Exatamente. O Marcelo Groi, ele com 17 para 18 anos, ele chegou a treinar em 2004 com uma equipe profissional. 2004? Isso mesmo. Ele tem 27. Ah, 27. E com 18 anos, ele era a reserva do Galato na Batalha dos Aflitos. Nossa. Ele era o goleiro reserva, o Galato que tinha 21, também era um garoto, que pegou aquele pênalti, toda a história que a gente conhece. O Marcelo Groi em 2005, estamos em 2014. Todo esse período se passou para que o Marcelo Groi fosse titular do Grêmio e chegasse tendo reconhecimento nacional da seleção brasileira e eu acho mais do que justo, né, Antônio Pinto? Agora, as atuações que o Marcelo Groi vem tendo aí é mais do que merecido. Não é pelo tempo que ficou sem tomar gol, porque a gente fica 200 minutos sem tomar gol, mas não vem a bola em ti. Agora, ele fez muitas defesas. Exatamente. Eu vi várias defesas dele, fantástica. Ele foi espetacular. Ele soube esperar o momento dele, porque eu lembro quando houve aqueles rumores que pudesse vir o Júlio César para o Grêmio, aí rolou um atrito, assim, até inclusive alguns rumores de saída do Marcelo Groi da equipe do Grêmio. E ele soube esperar o momento, continuou na equipe e continuou trabalhando e aí está o resultado. Não, o Dida veio com aquele da soberba, como é que é o Vanderlei Luxemburgo, que é uma das mais soberbas que eu já vi na minha vida. Veio aquele cara que tirou, quer dizer, eles fazem umas coisas que não dá para entender. Era o momento dele entrar no titular e aparece o Dida. Bem, mas o que eu acho que eu concordo, primeiro porque o Marcelo Groi se posiciona bem, não joga adiantado, não joga atrasado, sai na bola no momento certo. Eu acho que ele, sim, é merecido. Uma coisa que eu estava falando com relação a esse negócio de tempo, é uma coisa, mas com relação a merecer estar dentro da seleção brasileira, sem sombra de dúvida. Mas no trabalho dele, e é um bom goleiro, não resta dúvida, antes do Dida chegar, ele já fazia boas atuações, tanto é que a torcida pedia o Marcelo. Quando o Dida saiu, quando o Dida chegou, o Marcelo ainda ouvia rumores nas torcidas no campo, as pessoas falando do Marcelo, que queria o Marcelo mesmo com o Dida em campo. Eu vi muita gente, eu vi muito torcedor. Então, acho que não há dúvidas que o Marcelo Groi é um bom goleiro e se posiciona, sai na hora certa, sai bem, sai com a mão certa. Eu acho que o Marcelo Groi está na seleção por méritos dele. E o que está faltando para o Groi se tornar um ídolo maior ainda da torcida tricolor, entrar para a história, é grandes títulos. É um título que ele defende um pelo. Desde 2005 ele é profissional do Grêmio. Então vamos contabilizar, ele ganhou, estava no elenco, foi campeão da série B, que não é um título considerável para a grandeza do Grêmio. Ele foi campeão gaúcho, estava nos elencos de 2006. Em 2006, com 19 anos, Pinto, não sei se o telespectador da RCT está lembrado. Eu não. Ele era o goleiro titular do Grêmio nas finais contra o Inter. O Inter que na sequência veio a ser campeão da Libertadores e do Mundo daquele ano. no Grenaldo de 1x1 no Beirahil, onde o Inter saiu na frente e o Pedro Júnior, um jogador que não sei nem por onde anda hoje, fez o gol de casquinha, uma cobrança do Tchep, o desvio de cabeça acabou desviando a trajetória da bola e o Grêmio no saldo qualificado. Havia empatado no Olímpico em 0x0 no Beirahil por 1x1 e sagrou campeão gaúcho daquele ano. Voltou a ser campeão gaúcho em 2007, aí já como reserva do Sarra e depois o Grêmio chegou ao vice-campeonado da Libertadores e campeão gaúcho em 2010, já no comando do Silas e com o Vitor de titular, o Marcelo Groysen do reserva. São os títulos que o Groysen tem pelo Grêmio. Nenhum de grande expressão. Chegou ao vice-campeonado da Libertadores em 2007, foi vice-campeão brasileiro de 2008 e no ano passado, em 2013, mas está faltando esses saltos de qualidade. O que eu falava, e aí foi quando a gente entrou no assunto do Filipão, até o Antônio Pinto ficou alvoroçado ali quando eu toquei no nome do Filipão, é que para 2015 o Grêmio certamente, e pelo menos é essa a proposta dos atuais candidatos à presidência do Grêmio, seja o Mero Bellini Jr., Romildo Bozé Jr. ou os outros candidatos, o Cabistani que inclusive esteve lá no estúdio da Rádio Galera também, independente do candidato que venha a ser o candidato vencedor da eleição do Grêmio, todos eles prometem investir principalmente ou categoria de base, mas falando de posições na equipe, é um cara pensador, o camisa 10 da equipe. Se o Grêmio tiver 50 mil para gastar, estou usando um número totalmente potente, vai gastar os 50 mil na camisa 10. Se tiver 100 mil, vai gastar os 100 mil na camisa 10. É a prioridade da equipe do Grêmio. Exatamente. E na minha opinião é o que está faltando, o que falta é um articulador de qualidade na equipe do Grêmio, porque o Grêmio, o barco se reencontrou com os gols, tanto que é o vice-artilheiro do Grêmio, ao lado do Ricardo Goulart, o artilheiro é o Marcelo Moreno. Ou seja, então tem um jogador de qualidade na frente que tem feito os seus gols, mas a bola tem chegado pouco e aí o Grêmio não está conseguindo. Infelizmente o garoto Luan, que é um garoto de muita qualidade técnica, tudo indica que o final do ano já será vendido e olha o Luan nos últimos jogos, até se cogitou algumas coisas que ele estaria negociado e a queda de rendimento dele poderia estar influenciada por aí, mas enfim, no sábado ele foi muito feliz. E hoje teve a renovação do Matheus Biteco até 2017. O garoto volante, irmão do Guilherme Biteco que hoje está lá no Vasco da Gama. Exatamente. Enfim, a família Biteco também faz nosso sucesso. Mas o outro Biteco está por empréstimo. Isso, lá no Vasco. É, no final do ano retornam vários jogadores É, outro detalhe para o torcedor tricolor, quando tem uns 19 horas e 25 minutos. Outro detalhe importante para o torcedor gremiense, o Grêmio ele tem uma terceira folha de pagamento, porque ele paga os titulares, paga os reservas, normal, isso toda equipe paga, só que o Grêmio tem uma terceira folha andando pelo Brasil, jogando por outras equipes. Só o salário... O artilheiro da competição é do Grêmio. É, o Grêmio tem o artilheiro e o vice. O Grêmio tem o Marcelo Moreno e tem o Barco. Só que o Marcelo Moreno está jogando por zero. O Grêmio paga parte do salário do Marcelo Moreno, paga de forma, segundo informações integral, o salário do Kleber Gladiador. O Grêmio paga boa parte do salário do Max Rodrigues, que está no Vasco. Só no Vasco tem uma meia dúzia. Mas qual é a vantagem dele ter o Kleber no elenco dele? É que o Grêmio tem que rescindir o contrato e isso é uma multa milionária. E aí, para não rescindir e o jogador poder ficar atuando, mandou lá para o Vasco da Gama. E aí, o que o Grêmio ganhou com isso? Só o jogador está em atividade. Basicamente é isso. Daqui a pouco o Kleber vai lá e estoura no Vasco. Não está sendo o caso. E aí o Grêmio consegue negociar. É esse o objetivo de todo empresto. Primeiro porque é o jogador que tu não quer mais aproveitar. Primeiro ponto. Eu acho que a contratação do Kleber e do Gladiador foi uma burrada. Exato. Sem dúvida. Como é que foi ele? Foi uma burrada. O Kleber não. Porque o Kleber veio com aquela história de areia. Isso. Esse é o Gladiador da Arena. Para trazer um nome de expressão. Que fosse realmente fazer história no clube. O que não aconteceu. O Grêmio não utilizou. Mas tem que fazer uma análise, né, Carla? Onde é que o Kleber foi o grande jogador, o protagonista? Em lugar nenhum. Nem no Vasco da Gama na Série B ele está conseguindo no Cruzeiro. Exatamente. No São Paulo quando ele surgiu. Mas não assim que fosse o top de linha, o da Alessandro, do Inter e outros grandes jogadores que temos por aí. Em momento nenhum o Kleber conseguiu ser esse lugar. Na verdade tem atletas que tem grandes empresários, pessoas que realmente alavancam a carreira do atleta e acho que no caso do Kleber Gladiador a situação é bem essa. É mais ou menos por aí. Então o Grêmio é outro detalhe que tem se falado muito. O Grêmio tem que conseguir reduzir essa terceira folha ou negociar os jogadores de alguma forma. Quem sabe conseguir entrar num consenso aí para pelo menos baixar as multas recisórias, que são muitas, né? Principalmente jogadores que nem o Kleber, a multa é astronômica. E há um contrato até o final de 2016, se eu não tenho enganado, que o Grêmio tem com o Kleber. Então assim, são situações que tudo isso o novo presidente do Grêmio vai ter que avaliar porque o objetivo principal é O problema é que o Grêmio vai ter porque ele vai retornar do empréstimo no final do ano. Provavelmente não vai ser aproveitado na equipe do Grêmio. E aí qual time que vai pagar o celular? Mas tem um outro que tende a voltar no final do ano, se não for negociar, é o Marcelo Moreno. Como é que tu faz aí com o artilheiro do Campeonato Brasileiro e tu tem o Barcos no time? Tu tiraria o Barcos para botar o Moreno hoje ou, Pinto? É, é difícil, cara. É complicado, né? É muito complicado. Até porque o Marcelo Moreno, quando saiu, acabou criando uma empatia com a torcida. Obrigada. É, quis jogar do lado do time, quis defender o Grêmio entre aspas, criticou o pai do Marcelo Moreno, enfim. Mas o Kleber não está mais na equipe, o Luxemburgo já foi. Talvez o Marcelo Moreno agora encontre um ambiente favorável para um retorno. Agora, que herança maldista do seu Luxemburgo, hein? Ele deixou algumas coisinhas no Grêmio. É, o negócio é o seguinte, o Luxemburgo, além da soberba que ele tinha, que ele deve ter ainda... Mas eu culpo mais a direção do que o Luxemburgo. O Luxemburgo pediu, a direção foi lá e bancou. É, mas o que eu acho demais, assim, esses jogadores que estão aí, como o Kleber, Gladiador e como o Marcelo Moreno, eu acho que tudo isso é essa briga de beleza que no futebol é muito grande. Ai, isso, é. Essa briga de beleza irrita muito porque... É o que mais existe. Aí acaba o time, às vezes o time joga para um jogador e isso é complicado. Talvez o Marcelo Moreno estivesse no Grêmio, não estivesse fazendo o que está fazendo lá. Porque não adianta, um time joga para alguém, não necessariamente, né? Chega no vôlei, no vôlei todo mundo trabalha para dois caras que vão cortar na bicicleta, o pelotão todo vai andar na frente durante a grande maioria do percurso para no sprint final o camarada que vai ganhar aí na frente. Tudo é um trabalho de equipe e, às vezes, uma equipe não está preparada para fazer um trabalho para os outros. Então, um jogo, um time, por exemplo, como o do Inter ou do Grêmio ou do Vasco, não sei lá qual foi, quando tinha o Romário, o Romário, por exemplo, não se mexia. O Romário pegava e ficava lá. Mas a bola chegava, né? A bola chegava, mas por quê? Mas porque os jogadores faziam. Ó, tem que colocar no Romário. Então, o seguinte, o que acontece? Muitas vezes não adianta tu ter um centroavante belíssimo jogador como centroavante e jogar travado se o time não quer trabalhar para ele. E o time acha que vai trabalhar para ele. Às vezes, essa briga de beleza impede isso. As pessoas não conseguem compreender que um time que é campeão, todos são campeões. Não é só aquele cara que fez os quatro, cinco gols. E isso, as pessoas levantam. A gente vê quando o Ronaldinho, o Ronaldo, o Fenômeno jogava, as pessoas levantavam a cabeça, o meio campo, levantavam a cabeça para enxergar onde estava o Ronalducho para poder colocar a bola no pé dele, do Romário, para colocar a bola no pé. Então, o time todo trabalhava como uma comédia, em prol da rainha. E ela jogava. Ele faz sozinho? Não. É tudo isso. Então, às vezes, o treinador escala de forma o time que não adianta ter o Marcelo Moreno. Vamos para o intervalo, Jair Ocuba. Vamos lá, então. Vamos chamar o intervalinho. Na sequência, voltamos para falar de Inter. Olha, o seu Abelão complicou a vida do Colorado. Inter agora está a nove pontos do líder cruzeiro, mas depois do intervalo comercial a gente fala um pouco. Inter agora está a nove pontos do líder cruzeiro. Inter agora está a nove pontos do líder cruzeiro. em todas as o сумas do líder cruzeiro. Viva, o meu coração. Justa button-cá-o mão de E a nove pontos do líder cruzeiro. Em todas as tudo bem, And as duas estáis a terceira cruzeiro. Tchau. Conheça Canoas, sinônimo de economia forte e de povo trabalhador. Fundado em 1939, Canoas possui o segundo maior produto interno bruto gaúcho. Uma homenagem da TV Canoas, emissora da RCT, rede comunidade de televisão. Aqui você se vê na TV. Estamos voltando com o programa Bola ao Centro desta segunda-feira. Entre Carla Souto, equipe completa, né? Como é bom quando está a equipe completa, os assuntos... Eu sei que tu não gosta, até porque tu é voto vencido. Eu sou narcisista, eu sou egocêntrico, eu sou narcisista, eu sou egocêntrico. Eu gosto que só eu apareça. Quando vem esses caras... Olha o tamanho desse cara que não é... É para ser bola ao centro, ele vem para o bola ao campo. O Jardim tem que voltar para o centro. É lamentável isso. O que eu vou dizer, né? Bom, 19 horas e 35 minutos. Meus amigos, passar para o Internacional. Eu só quero lembrar que o Grêmio vai ficar sem o Marcelo Grói nos dois próximos jogos, né? Só para lembrar. Só para lembrar que é contra o Sport e contra... Puxa aí que eu não lembro também. Vamos lá, espera aí. Contra o Sport... Se não, busca aqui e depois a gente fala. O mais importante também é que eu vou aproveitar a intenção de começar a aula de Inter e aí nos estendermos... Tu também vai estar fora duas semanas, né? Assim como o Marcelo Grói... O Sport e o Palmeiras, só para lembrar. O Grêmio vai ficar sem o Marcelo Grói com a atuação provável do goleiro Thiago nos próximos dois jogos contra o Sport, agora pela 27ª rodada e na 28ª é contra o Palmeiras. Mas é o seguinte, eu queria dizer também que além do Marcelo Grói, que vai ficar fora duas rodadas, eu e o Jairo Cuba vamos ficar fora duas rodadas, ou seja, duas segunda-feira. Eles vão para a geladeira. É, a Carla ficou muito chateada porque eu xinguei ela demais e ela me botou de castigo. Ela entrou no STJD, ela tinha o mesmo advogado do Fluminense lá que ganha tudo. E tirou eu e o Jairo da jogada e tal. E não, na verdade, como a gente está ganhando muito bem, a gente resolveu então dar um espaço para que ela pudesse aparecer. Para ver se ela ganha a mesma coisa que a gente ganha. Não, é brincadeira, claro que a gente está brincando. Mas eu e o Jairo Cuba vamos participar da locução e vamos fazer algumas matérias para vocês aqui do Campeonato Mundial de Rafting que vai acontecer na cidade de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, onde já tem 35 países inscritos. Então vai ter, no primeiro final de semana vai acontecer as provas da categoria sub-19, sub-23, masculino e feminino. Eu sei que tem Alemanha, Itália, Canadá, Estados Unidos, assim que eu vi nas inscrições. Então tem muitos países, vai estar muito legal. Vai ser uma relação com mais ou menos 500, 600 atletas do mundo que vão estar lá em Foz do Iguaçu durante quatro dias de campeonato da primeira semana e quatro dias da segunda. E eu e o Jairo Cuba vamos estar lá. E aí eu vou pedir a você, telespectador, que nos ajudem aí a ficar com a Carla, ligado na Carla e não mexer sozinha. Porque ela tem medo de ficar sozinha. Então como ela vai estar sozinha durante dois dias, ou seja, duas segunda-feiras, faça companhia para ela. A dona Claudete, que é a nossa sogra do coração, vai também estar presente aí, a dona Claudete, contigo nesses dias, não? Pois é, não sei. Vamos ter que negociar. Vamos ter que negociar. Ela já fugiu aqui quando eu e Jairo Cuba discutimos sobre o Felipão. Mas segunda que vem eu vou estar bem amparada. Eu vou trazer o meu amigo que já esteve aqui, o Marcelo Rosa, que foi atleta internacional. E o jogador do Inter, exatamente. Hoje ele atua como treinador no Clube Avenida, trabalha com as categorias de base. Ele é muito meu amigo e ele vai me acompanhar na próxima segunda-feira. É querido? Tu conheces, Chico? Eu estou perguntando se ele é muito amigo teu querido, assim. Nossa, muito? Meu irmão. Eu fico com ciúmes. Eu pensei que o único amigo querido era eu. Quem tem que ter ciúmes é o meu namorado. Hã? O meu namorado que tem ciúmes. Por que tu nunca trouxe teu namorado aqui? Não, o meu namorado não pôde vir ainda. Cara, todos os nossos treinadores querem conhecer para ver se o namorado está à tua altura. Primeiro a mãe. Primeiro, senão já viu, né? A mãe é. Minha mãe está aqui. A mãe é nossa. A próxima eu vou pensar. Eu queria ver o namorado da Carla para ver. Eu sou um cara muito sincero, né, Carla? Tu sabe disso, né? Para ver se está na altura da Carla, porque a Carla é alto. Muito alto. Gigante. Poxa, é gigante. O Jairo conheceu. Exatamente. Fiz o prazer. Então é isso. Então, nessas duas segundas-feiras, nós vamos estar nesse campeonato, que eu acho que vai nos ajudar também, vai nos enriquecer com conhecimento, lidar com outros povos, sempre eu acho muito importante. E fala, isso que é o nosso trabalho, a locução é o nosso trabalho. Eu até queria arrastar a Carla junto para esse evento, falei na confederação para ele ir junto e tal, mas parece que o namorado não deixou, porque teremos que ficar todos no mesmo quarto e aí o namorado não deixou. Então, não vou ter levado. Bom, meus amigos, vamos falar um pouquinho de internacional, hein? Mas tem que falar dessa coisa que me irrita ou não? Tem que falar? Aí é contigo. Eu falo do que tu quer. Dá para botar. Dá para botar. O Darlay Jardel. O Darlay Jardel. O Darlay com uma baita votação. Foi o segundo deputado mais votado. O segundo deputado só perdeu para a deputada Manuela, né? Agora já dá para falar. Não, não. Não, a Manuela era para estadual. A Manuela é estadual. Isso, ele perdeu para o Luiz Carlos Reins. É. Para a federal. A Manuela é estadual. E por uma margem de 2 ou 3 mil. A Manuela acho que veio para o governo, por isso que ela desceu para cá. A Manuela... E o Jardel também foi eleito com 41.227. Isso. Quem é esse? O Jardel sem trabalho. É. Também não quero comentar. O Sava na Arena. Tu viste ele? Não, não. Eu vi ele. Eu vi ele. Eu vou evitar qualquer tipo de comentário, Dora Colete. Já passou a época de eleição, mas... Enfim, foi um grande atleta. Isso sem dúvida nenhuma. É, foi um grande atleta. Tá. Ponto. 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 Enfim, tomara. Agora você... Recebi aqui no ponto, que as pessoas merecem uma oportunidade. Não, e então foi de encontro, ao encontro do que eu quero falar. Tomara que sirva para o Jardel. Foi o Romário. O Romário foi um exemplo. Exatamente. O Romário foi um exemplo. E quando ele foi eleito, ele disse assim, tão louco, tão louco na cabeça. E o Romário foi um exemplo de deputado. Exatamente. Tanto que foi eleito com o senador, mais de 5 milhões de votos. Mas o Tomara que sirva para o Jardel, em primeiro lugar, a questão do ser humano, né? Como uma recuperação para ele como homem, como ser humano. Que ele agora tem um cargo de representatividade perante toda a sociedade. E de responsabilidade. Então, assim, tomara mesmo. Torço que o Jardel, em primeiro lugar, como ser humano se recupera. Bom... Vamos entrar no Inter? Abelão. Abelão. É para ti que eu estou falando. Não é para ninguém mais. É para ti, Abelão. Tem sim que explicar para a torcida, para explicar para toda a pessoa, para os torcedores do Inter, por que que tu fizer essas coisas? É meu pensamento. Eu sei que tu ganha 500 mil e eu ganho só 500 reais. E que tu não precisa me explicar nada para mim. Mas eu quero dizer o seguinte. Tem sim que explicar para a torcida, porque as pessoas que pagam o teu salário e que fazem... Se não for, ninguém é o estádio demais. Se nenhum torcedor entrar no estádio, a televisão não quer filmar o futebol. A televisão está lá filmando, está fazendo, porque é um esporte de massa. É um esporte que reúne uma porção de coisas. Sabe por que que outros esportes como bike, como canoagem, como badminton, corrida, não tem o mesmo patrocínio que tem o futebol? Porque o futebol é um esporte de massa. Ele reúne 46 mil pessoas no estádio. Então, nós que trabalhamos com esporte, você que trabalha, que é o técnico, não tem... Não pode ter essa soberba de dizer que não precisa explicar. Precisa sim. Então, faz o seguinte. Não vai mais à entrevista coletiva. Diz, avisa o teu responsável pelo marketing, que faz o marketing do Internacional, e diz, olha, não tem mais entrevista coletiva. Ele não precisa falar nada. Agora, quando o time ganha, sorriso no lábio. Não, eu não gosto disso daí. Não, eu queria lembrar que antes do pessoal ter embarcado para Minas Gerais e tal, o Abelão estava todo sorrisos e fazendo gracinha e tal. Eu disse, vamos esperar, vamos deixar o Inter ir lá para Minas Gerais, pegar o Cruzeiro e aí a gente vai ver. E aí acontece esse tipo de situação, né? Muito feio, como profissional, a gente vê um cara rodado, que nem o Abel Braga, vindo com esse tipo de... Com essa arrogância. Com essa arrogância, uma arrogância. Com essa arrogância, uma arrogância. Porque a nação colorada não merece. É, e aí eu digo mais ainda. Eu acho que o Internacional, o Internacional jogou medíocre, jogou como um time de quinta divisão, recuado, três volantes. Gente, não é possível que o time Internacional, um time campeão do mundo, que mantenha a base. Aí você diz, ah, Pinto, mas foi campeão do mundo em 1950. Ah, mas tem pelo menos quantos jogadores daquela época? Mas mantém a base, mantém o D'Alessandro, tem Alex, tem muita gente, tem Dida, campeão do mundo. Tem uma base, eu não acredito que um time foi para lá, retrancado, jogou como um time de covarde, foi este covarde, entrou para empatar, entrou para empatar. E aí tem que tomar gol, tem que tomar de montão para aprender a ser homem. Porque nesse mundo é de atitude. Ou tu tem ou não tem. Se tu não tem atitude, tem que tomar pau. E sendo honesto, Pinto, concordo contigo, o Inter só não foi goleado no sábado porque o jogador William do Cruzeiro perdeu o pênalti. Se o Cruzeiro faz o 3x0 ali, desanda a maionese. Mas desanda a maionese. Mas eu queria que fosse goleado. Não, vou dizer mais, vou dizer mais. O torcedor colorado está feliz contigo. Não, eu tanto, eu malho os dois. Eu não sou, vocês nunca vão me ver fazendo comentário em cima de comentarista. Se o dia eu fizer isso, vocês podem mandar um WhatsApp para nós aí, ou mandar uma imagem. Eu vou dizer mais, o Internacional já contou o Chapecoense. Mas, gente, olha só, eu quero que vocês coloquem, entrem no site e olhem a folha de pagamento da equipe de Chapecoense e olhem a folha de pagamento nacional. Isso aí eu não concordo. Não, calma, eu posso ter o meu direito de falar nas coisas. Uma empresa, uma empresa. Veja bem. Não, eu te entendo, mas acontece que dentro da Chapecoense tem jogadores muito bons. Coitados, não estariam aonde? Na Chapecoense? Tu acha que um jogador bom vai estar na Chapecoense? Mas olha o time do Goiás. Não, é um time coitado, se arrasta, não tem expressão. Olha, olha o elemento surpresa aí. Mas o detalhe é assim, eu... Eu acho que não dá para generalizar e não dá para desprezar nenhuma equipe. Isso sem dúvida nenhuma. Pode jogar o Birimboca, o futebol clube contra o Barcelona e por acaso o Birimboca ganha. Ganhando 600 mil, não jogando nada. Agora, é lógico, quem tem os melhores jogadores, quem tem uma folha salarial maior, a tendência é que ganhe. Isso é um natural, a tendência. Agora, o futebol não é uma ciência exata. Então, o cara pode dar 20 chutes no poste, o goleiro fazer 800 milagre e dar um balão para frente, entrar e ganhar de 1 a 0. Mas eu acho que o Internacional, no sábado principalmente, o Inter, como clube, ele tem a mesma grandeza que o Cruzeiro. Se for comparar em títulos, o Inter tem um título que o Cruzeiro não tem, que é de campeão do mundo. Ou então, se quiserem colocar em patamares por títulos, o Inter está ainda em degrau acima do Cruzeiro. O Abelão não precisava ter ido para o Mineirão, querendo jogar. Ele se contradiz com o Abelão, porque historicamente ele é um técnico que às vezes até exagera. Bota 4, 5 atacantes e vai para cima e já se ferrou muito. E o técnico Abel, muito mais diferente que o técnico do Cruzeiro. Exatamente. Ele jogou de forma totalmente errada na primeira ataca, covarde, no primeiro tempo. E volto a dizer, o Inter só não foi goleado no início do segundo tempo, porque o Willian jogou o pênalti, chutou um tiro de meta nas nuvens. E aí, claro, quando ele colocou o Alex, que entrou uma qualidade maior no meio de campo, o Alex fez aquele golaço. Mas qual era a intenção dele de deixar o Alex no... Não deu para entender. Porque tinha... Foi para as novas empresas. Ele estava com o meio de campo ajustado, né, Carlos? O Inter vinha nos últimos jogos vencendo com uma formação ajustada do meio para frente. E aí, já tinha perdido o Sacha por lesão. E daí é uma factualidade. Aí, ele, por conta própria, tira o segundo jogador, que é o Alex, que estava dando esse equilíbrio no meio. Não deu para entender o Abel. E aí, piora ainda a sua declaração na coletiva. O Cruzeiro jogou sem o... Qual é o nome dele? Ricardo Goulart. Sem o Ricardo Goulart. É, apesar que eu vejo que o Cruzeiro, ele vai ganhar mais uma vez esse campeonato. Não é... Se forem olhar, quais são os craques que o Cruzeiro tem? O Ricardo Goulart é um bom jogador, está na seleção brasileira, agora está adicionado. Thiago Ribeiro, Marcelo Moreno... Não, o Everton Ribeiro é um outro bom jogador. Mas eu quero dizer, craque, o Cruzeiro não tem. Se tu olhar, o Cruzeiro é um bom jogador? São, são bons jogadores. Mas o Cruzeiro vai ganhar pela regularidade, cara. Quem é que foi bem? Saiu o Ricardo Goulart. O da Alessandro e o Gilberto. E o Alex quando entrou, né? É. No sábado. E no Cruzeiro, pelo menos dá para citar cinco jogadores. Ah, não, lógico. Mas são jogadores média 7, 8 que estão sempre nesse patamar e o Cruzeiro vai ganhar... Mas em grupo funciona. No grupo, é esse o detalhe. O Cruzeiro perdeu o Ricardo Goulart para o Leandos. Entrou o Marcelo Moreno. E no final do jogo, o Marcelo Moreno, já cansado, saiu, entrou o Borges. O Cruzeiro tem três jogadores de primeira linha para uma posição. Pode sair o A, o B, o C... Que é necessário para o fim do campeonato. O campeonato é extenso e a gente precisa de uma reposição à altura. No meio disso, tu tem Copa do Brasil, tu tem Libertadores no primeiro semestre. Tu tem... Agora, esse ano, teve a parada para a Copa do Mundo que tu teve que manter a equipe num equilíbrio. Ou seja, tu tem um elenco... O Cruzeiro, ele conseguiu montar um elenco que ele pode não ter ninguém nota 10, mas não tem ninguém nota 5. Não, até ouço muito o que falar. Ele tem tudo uma média 6, 7, 8. Torcedor colorado fala muito assim, ai, uma hora vai tropeçar, não sei o que. Mas aí é que tá, o Cruzeiro tem jogadores no banco de reposição à altura dos titulares. E aí tá a grande diferença do Cruzeiro para o Internacional. E outra coisa, se o Cruzeiro vai tropeçar, o Inter também vai tropeçar, como tem tropeçado. Exatamente. Então, isso não dá para contar. E por que a tua certeza, então, que o Inter ia passar o Cruzeiro? Não. Pergunta que até hoje não foi respondida. Uma coisa chata, mas eu vou explicar. Mas essa tu não vai se salvar até o final do ano, né, Nathalie? É que eu não entendia de futebol. É, exatamente. Olha só, mais uma vez eu acho que vocês estão enlouquecidos, porque o Internacional ficou uma noite... Mas o nosso objetivo é te enlouquecer. Eu vou falar mais sobre esse assunto, me perdoem vocês que estão em casa, porque o Jair... E tu não vai mais comigo para o Cruzeiro. Tu não vai mais comigo para o Cruzeiro. Imagina tu lá e ciúme. Ih, fora! Eu só vou ir andar aqui. Eu vou falar para o telespectador da RCT. Nós vamos amanhã pela manhã cedo, vamos chegar à noite, Foz do Iguaçu. Vamos ir em uma bela caminhonete, né? E eu vou daqui a Foz lembrando que o Inter ainda não passou um Cruzeiro. Eu estou esperando esse momento. Se ele soubesse que eu deixando ele lá para o Nono Ai Sarandi, ele para voltar vai ter uma dificuldade bem grande. Olha, não vai ser fácil. Um pinga-pinga, um pinga-pinga do Sarandi até aqui, 500 quilômetros. Olha, coitado. Mas essa virou a tua marca, Pedro. Tu falaste isso. Foi logo depois da Copa, né, Oswaldo? Ele disse que eles não tinham possibilidade de passar o Cruzeiro. Eu acho que tinha. Não, tu criticou a Carla e ela não... Não, eu não critiquei. A Carla disse que ele não... Ela não precisa de advogado porque ela já é advogada, né? Não existe. Mas tu disseste que ela não entendia de futebol e achar que o Inter não tinha possibilidade. Eu não me recordo esses palavreados do Pinto são únicos. Ele até me chamou de um negócio lá que eu nem lembro de novo. Olha só, olha só. Jairo Kubo, olha bem. Duas coisas. O Inter tinha sim condições de passar. Foi o que eu disse. E a Carla disse que não, que não tinha. Aí eu vou dizer o quê? Não tem mais que nem falar. É mesmo que eu ia dizer que o Sartori passou o gelo. Se alguém dissesse assim, não, o Sartori não pode passar o gelo. Passou. Não tem uma lógica para isso. Mas Pinto... Tem. O detalhe é que ficou marcado. O Inter não passou o Cruzeiro até hoje. A Carla tinha razão. Querendo ou não, tinha. E a última oportunidade, na minha opinião, foi no sábado passado para a torcida colorada. Infelizmente, um erro do Abel, eu vejo assim, na escalação, atrapalhou o Internacional de poder, sim. Porque o Inter tinha a posição de ganhar o Cruzeiro. Não, tinha a posição de empatar. Não, eu vou ser bem realista. Possivelmente o resultado era... Empate. Porque o Internacional vem vindo bem no campeonato, né? Pelos resultados dos últimos jogos, tinha condições de empatar com o Cruzeiro. E aí ia diminuir o distanciamento, né? Seria um... De repente, ia ser um ponto para cada um, né? Ia diminuir o... O Cruzeiro ia deixar de pontuar os três pontos. Ia se manter em seis pontos à distância. Talvez pudesse conseguir alcançar, mas ultrapassar, acredito que não. Mas essa atitude do Abel errada, de deixar o Alex no banco, com certeza mudou todo o histórico da partida e fez com que o Internacional tomasse o primeiro e o segundo gol, né? Porque o segundo, o Alex já estava, né? Não, os dois gols foram no primeiro tempo. Pois então. Ainda não estava. Mas, enfim, eu acho que o Internacional, que agora no meio de semana, enfrenta na quinta-feira, né? O Inter... O Chapecoense. Ainda vai vir duas pedreiras. O Internacional pega o Corinthians e também pega o São Paulo. Mas aqui? Aí é aqui. O Corinthians sim, o São Paulo lá. O São Paulo é lá. Ah, sim. Eu joguei e perdi para o São Paulo aqui. Mas dois grandes jogos, né? Dois grandes jogos. Vamos aproveitar, 19 horas e 53 minutos. Dá uma passada nos resultados da rodada, Carla. Não sei se você tem aí, senão eu busco aqui. Eu só vou aproveitar aqui para deixar o meu abraço para a doutora Mariju. Porque o Grêmio estava praticamente rebaixado, não era? No sub-20? O São José. O Grêmio. É que era contra o... É o Grêmio São José. A final vai ser o Grêmio São José. Era a situação da inscrição do jogador. Isso. Uma inscrição irregular de um atleta da equipe do São José, que foi até lá o STJD, a discussão, vencida pela doutora Mariju. Vou deixar meu abraço para ela, minha admiração. Parabenizar. E agora a final vai ser merecidíssima entre Grêmio e São José. São José que dentro de campo havia eliminado o Inter na semifinal. E aí, devido a todo o embrólio jurídico em relação à inscrição de um atleta, acabou indo para o... Como você disse, chegou até o STJD esse jogamento. E a doutora Mariju, esposa do ex-jogador do Grêmio, atual técnico do São José, o Gilson Maciel, conhecido como Gilson Cabeçal. Bom, vamos dar uma repassada aqui nos resultados que tivemos no final de semana no Brasileirão. Na Arena do Grêmio, o Grêmio perdeu para o São Paulo 1x0, já falamos bastante. O Flamengo no Rio perdeu para o Santos por 1x0. Curitiba venceu o Atletiba por 1x0, venceu o Atlético Paranaense. Último clássico, segundo informações, do Meio Alex, que está se aposentando no final do ano. Um grande jogador da história do futebol brasileiro. Eu tenho informações que o índio também. Quando ele esteve aqui no jogo contra o Grêmio, ele falou que iria se aposentar. E o Alex, na minha opinião, foi um dos grandes injustiçados. Por todos os técnicos de seleção brasileira. Pelo menos nos últimos, pegando ainda do ano de 99 até 2010, que ele conseguiu manter... Não, ele foi um grande jogador. Ele foi espetacular, o Alex. Ele teve passagens na seleção, mas chegava a época de Copa do Mundo e não disputou nenhuma Copa pelo Brasil. E foi um grande jogador. Deixa eu perguntar, já que a gente falou de seleção brasileira. Qual é a tua expectativa para este jogo do Brasil e Argentina? Olha, eu acho que não precisava ter este jogo. Vai servir só para desfalcar as equipes. Um jogo na China, um clássico Brasil-Argentina. E vamos esperar para ver o que vai acontecer. O nosso chefe já vem fazendo sinal. Ah, não pode ver a gente feliz. O Rogério impressionante. Eu achei que estava começando o programa e veio fazer sinal de três minutos. Bom, vamos terminar os placares aqui então. O Fluminense empatou com o Bahia 1x1, bom resultado para o Grêmio. O Vitória fez 2x1 no Botafogo. A crise sem fim da equipe botafoguense. O Corinthians fez 3x0 no Esportes, voltando a crescer no campeonato. A equipe Alvinegra de Parque São Jorge. O Cris Silma fez 3x1 no Atlético Mineiro, segurando o Galo na mesma pontuação do Grêmio. O Atlético ainda vence nos critérios, está acima do Grêmio nos critérios. O Cruzeiro, como falamos, bateu o Internacional por 2x1. E o Goiás fez 1x0 no Figueirense. Vamos dar uma repassada aqui nos resultados dos gaúchos na série C e D, né? Porque o Caxias e o Juventude ainda estavam disputando o Campeonato Brasileiro, mas infelizmente ambos estão desclassicados, né? Não consigo entender muito bem essa dupla Caju, porque... Tinha tudo para ser um... Ele tem um baita... Afinal de contas, eu não consigo compreender o que acontece. As equipes catarinenses, o Santa Catarina é impressionante o que está acontecendo. Ela tem 10 equipes entre as séries A, B e C. Tá, mas tu quer ver uma coisa que eu não consigo compreender? São cidades ricas. Exato. Caxias, Bento ali, aquela região ali. É, são cidades... A cidade das duas é rica ali. E o esportivo, eu ia falar do esportivo. Bento, Caxias. E eu não consigo compreender como é que não deslancha o futebol lá, porque... Não, é interessante. Porque só pela equipe do Grêmio, nós temos, pelo menos que eu me recordo, na equipe do Grêmio, 3 jogadores do Juventude. Isso mesmo. E o Alex Telles... O trabalho de base do Juventude é espetacular. Exatamente. Foi o melhor lateral esquerdo, né? Do ano passado. Isso. Do campeonato brasileiro. O Alex Telles, ele veio do Juventude. O Grêmio ainda tem o Ramiro esse ano, tem o Bressan. O Bressan. Exatamente. Vamos lá, então. Bom, vamos lá. Passando aqui... Vamos encerrar, então. Que o Rogério tá apavorado, né? É, vamos encerrar. Tá fazendo sinal de tudo que é jeito. Juventude meteu 4x0 no Mojimirim, mas não adiantou de nada. E o Caxias perdeu para o Macaela, no Rio de Janeiro, por 1x0. Em compensação, um que, olha, tá muito bem, obrigado, na Série D, e quem sabe vai fazer companhia para o Juventude e para o Caxias na Série C, no ano que vem, é o Brasil de Pelotas, né? Que lá no Bento Freitas, pelas oitavas de final da Série D, bateu o operário do Mato Grosso por 4x0. Havia empatado em 0x0 lá no Mato Grosso. No jogo da falta, foi uma saravada que deu de gosto para cima do... Mas o Brasil de Pelotas, ele vem vindo já. Vem muito bem, né? O Rogério Zimmermann, olha, um baita trabalho. E merecido. E é uma torcida espetacular, né? É uma torcida espetacular, a do Chavante lá, da Zona Sul. Para terminarmos, Copas Regionais Gaúchas, o Cerâmica perdeu em casa para o Novo Hamburgo, 1x0. O Aimoré empatou em 2x2 com a Estância Velha. O São José fez 2x1 no Inter-B. O Maral venceu de 1x0 o Garibaldi. E o Farroupilha perdeu em casa para o Grêmio, B por 2x0. Muito boa noite, Antônio Pinto. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela atenção. Obrigado pelo momento que nós possamos aí estar junto. Foi muito legal, gostei demais. Até a segunda, não a outra, a outra, a outra, a outra. A gente está junto. Um grande beijo. Se Deus quiser, ele é de querer. Carlinha Solto, boa noite. Uma boa noite. Eu conto com o nosso pessoal nas próximas duas segundas-feiras aqui para me dar um apoio aqui que eu vou estar sem os meus meninos, né? Então está uma boa noite e uma boa semana. É isso, meus amigos. Esse foi o Bola ao Centro desta segunda-feira. Agradecer a presença da dona Claudete, a mãe da Carla Solto, aqui assistindo ao vivo o programa Bola ao Centro. E a você, telespectador, sempre conosco. Permaneça ligado na programação da RCT. Vem aí o Esporte na TV. Segunda que vem vai ter sim Bola ao Centro. A Carlinha Solto vai estar aqui para comandar. Nas próximas duas semanas. E nós, eu e o Antônio Pinto, retornamos daqui a três semanas aí, sempre ligado com você. E nesse meio tempo vamos fazer muita matéria lá em Foz do Iguaçu, mandando para o telespectador da RCT. Um grande abraço a todos, um grande beijo no coração e eu fui.